Notícias do programa Bolsa Família, empréstimo do Bolsa Família já vai começar na terceira semana desse mês. Alex, independente se eu sou MEI ou não, se eu estou com o nome negativado ou não, eu posso pegar o empréstimo do Bolsa Família? Pode. Agora vai depender da política de cada banco. Então, teremos quatro bancos. Banco do Nordeste do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil. Quatro bancos. Banco do Brasil, Bradesco, BNB e Caixa Econômica Federal são os bancos que vão liberar os empréstimos. R$ 6 mil para você que faz parte do Bolsa Família. R$ 6 mil, independente se você for MEI ou não. Lembre-se, dois contratos você vai assinar, um do empréstimo e o outro da adesão, como você faz parte do Bolsa Família. Na hora que sua renda subir, o governo vai dar um prazo. Esse prazo pode demorar um ou até dois anos. Existem alguns parlamentares que estão tentando acabar com isso, para que a pessoa pegue o empréstimo. Como pegava o empréstimo do Auxílio Brasil e a pessoa paga sem perder o benefício. Só que aí, pelo que a gente vem acompanhando, o governo federal não quer isso. Na hora que você pega o empréstimo, eles vão começar a contar, independente se seu negócio der certo ou não. Na hora que a renda subir, eles começam a contar um prazo que pode ser de um ou até dois anos. Então, a recomendação é, não pegue o empréstimo do Bolsa Família. Não pegue o empréstimo do programa Acredita. Não pegue. Ô Alex, eu preciso. Ah, então cada caso é um caso. Então, a prioridade é sua. Mas a recomendação de vários analistas, vários especialistas é essa. Inclusive, 800 mil cortes o governo vai fazer nos programas sociais. Então, o governo está iniciando o processo de visitas. O presidente Lula sancionou uma lei que liberou mais de 350 milhões de reais para investigar, para impulsionar os fiscais a fazer as visitas e conferir 800 mil beneficiários que são suspeitos de alguma irregularidade. Por exemplo, o governo diz que tem pessoas que moram só e, na verdade, tem duas ou três pessoas numa mesma casa, cada um recebendo o Bolsa Família. É irregular. Então, se for descoberto, será cortado. Então, há vários suspeitos de irregularidades e a previsão, 800 mil cortes. Inclusive, o governo cortou 26 bilhões de reais, que foi anunciado na semana passada com o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, e também já garantiu aí um corte. Esse corte que vai gerar menos verba para o farmácia popular e menos verba para também o auxílio gás. Lembro que o auxílio gás, nesse mês, mês de julho, não tem. O auxílio gás está de volta no próximo mês, mês de agosto. E aí é a preocupação. Como o governo vai reduzir o vale gás, então temos 5 milhões e 850 mil pessoas que recebem o vale gás. Desses 5 milhões e 800, teremos um corte grande. Ninguém sabe quantas pessoas sairão do programa, porque menos verbas serão liberadas. Alguns sites vêm falando sobre isso, como vocês estão vendo aí, governo Lula corta orçamento de farmácia popular, auxílio gás, polícia federal, exército e obras em rodovias. Farmácia popular e vale gás para você que faz parte do Cade Único, para você que faz parte do Bolsa Família. Então, teremos redução. Quem recebe farmácia popular, menos verba, provavelmente algumas pessoas ficarão sem alguns medicamentos. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Começou nessa terça-feira, dia 9 de julho, o aumento, o governo liberou um aumento, para quem não sabe, do gás de cozinha e também da gasolina. Ou seja, combustíveis. E aí eu fico observando o tal do consórcio de comunicação. São TVs, rádios, grandes sites que recebem verba do governo federal, sempre dá uma plástica, sempre procura dar uma plástica. Só para você entender o que eu estou falando. Olha a plástica. Em outros momentos, todo mundo iria, muitos iriam criticar. Aí, olha só. Gasolina e gás de cozinha ficam mais caros. Começou na terça-feira. Mesmo com reajuste... Não, essa aqui eu tenho que chamar a atenção. Mesmo com reajuste da gasolina, a Petrobras ainda tem preço 10% abaixo do que o mercado internacional. Nova política de preços ajuda a evitar o repasso de estabilidade na cotação de combustíveis, mas Petroleira não reajustava o valor da gasolina via nove meses. A alta será de 20 centavos para distribuidoras, chegando a 3 reais e um centavo. 20 centavos por litro, tá? Mas o que chama a atenção é a manchete, que faz parte aí desse consórcio que recebe dinheiro federal, né? É patrocínio federal, por isso que tem que dar uma notícia e, ao mesmo tempo, massagear ou fazer uma... Vem cá, dá uma olhadinha nessa manchete aqui. A manchete é aqui, ó. Pega leve, faz uma crítica, mas não tanto. Aí diz, mesmo com reajuste da gasolina, a Petrobras ainda tem preço 10% abaixo do mercado internacional. Ai, meu Deus, isso é para maquiar, né? Vamos massagear e vamos maquiar. Bem, gasolina e gás de cozinha estão mais caros. Começou nessa terça-feira e por aí vai, tá, gente? Então, é o que eu falei. Vocês lembram que eu disse, o governo vai começar a cobrar, vai aumentar, vai taxar. A palavra certa é taxação. Eu disse, essa campanha que rolou, o governo liberou muitos ministérios, muitas vagas, muitos apoios e está pagando. E quem está pagando é você e eu, com impostos. Nós estamos pagando aquela campanha eleitoral, viu, gente? Porque quando, por exemplo, a candidata Simone Tebet era contra o presidente Lula, sempre criticava o presidente Lula, dizendo que não tinha condição, que o homem não tinha condição de presidir. Perdeu a campanha, teve o apoio do presidente Lula e aí disse, aliás, o presidente chamou ela para apoiá-lo. E aí ela apoiou e disse, eu vou ganhar o que com isso? Você vai ter seu ministério. Tá aí, o presidente Lula ganhou e ela ganhou o ministério. Então, 39 ministérios, em vez de cortar, o mundo inteiro está cortando, aqui no Brasil está liberando. É cartão corporativo, sem limite, são mais ministérios e tome liberação, tá? E aí quem paga esse preço é você, sou eu. Somos nós que pagamos o preço para que os nossos representantes se deem bem, né? E a gente fica pensando, cortes do farmácia popular, cortes do vale-gás, redução de valores, 800 mil pessoas vão perder os benefícios, 800 mil pessoas vão perder os benefícios. E aí eu fico pensando, pois é, gente, esse é o preço que tem a pagar agora nessa situação. Esse é o preço que tem a pagar nessa situação, tá? Ô Alex, é delicada a situação, é delicada a situação, é delicada. Deixa eu mostrar aqui, gente, porque nesse mês, mês de julho, os pagamentos vão começar dia 18. E aí tem um cronograma que está rolando, esse cronograma fala justamente o seguinte, olha no teu celular, no teu notebook para você entender, né? Depois de tanta notícia ruim, também tem a notícia boa, né? Para você aí ficar atento. Então fala, Alex, quais são as notícias boas, se é que tem? Pois é, bora lá, vamos dar uma olhadinha aqui, para a gente entender melhor como funciona esse processo, né, gente? Esse processo. E aí tem muita gente que fica, ô Alex, o governo deveria fazer, né? Deveria ajudar mais a população, a população mais carente. Pois é, deveria ajudar a população mais carente. Deveria, eu concordo com você. Deveria ajudar a população. Agora, no momento desse, era trabalhar em cima de emprego, gente. A população está cansada já, todo mês é pressão, é visita, é cobrança. Pelo amor de Deus, o governo deveria estar trabalhando, liberando emprego, né? Incentivando o comércio e a indústria. Olha aí, ó, dá uma olhadinha aí, esse é o cronograma de julho, no cadastro único, tá? O próximo fechamento da folha de pagamentos estará sendo gerado nos dias 6 a 9, aliás, 6 a 8 de julho. Ou seja, já foi fechada a folha. Os pagamentos se iniciaram, se iniciarão no dia 18 de julho até o dia 31 de julho. Colocaram aí, iniciaram, mas é iniciarão, né? Porque ainda vai ser no dia 18 de julho. Até isso foi um erro autográfico do quarto governo, né? O que mais? Aplicativos atualizados mostram a parcela a partir do dia 9 de julho. Desde o dia 7 já começou a atualização, tá? Então, o cronograma do governo. E a próxima extração do CIBEC vai ocorrer no dia 13 de julho. 13 de julho, gente, para quem não sabe, dia 13 de julho é a próxima extração do CIBEC, né? CIBEC é uma questão de atualização em que o governo pega dados desatualizados para conferir famílias que estão com problemas de irregularidades. Ou seja, é algo para eles levantar suspeitas de cortes e bloqueios, tá? De notícia ruim à notícia boa, né? Eu vi vários escritas, escritos, mandando print para a gente, dizendo Alex, finalmente eu fui receber e deu certo, viu? Minha graninha saiu, deu certo. E eu disse, e aí? Deu certo, recebi meu dinheirinho tranquilamente. Eu fiquei muito feliz com isso, tá? Eu quero mostrar para você nesse momento, você que está aí em todo o Brasil nos acompanhando. Então, nesse mês, presta atenção, gente. Nesse mês teremos muitas famílias que terão aí o desbloqueio, tá? Muita gente vai ter direito a retroativo também. Essa escrita, ó, ela estava bloqueada e recebeu nesse mês de junho, né? No dia 19 de junho, pagamento que estava bloqueado, viu? Ela voltou a receber 800 reais e aí ela teve os pagamentos liberados. Ela teve junho, maio, abril e março. Março, abril, maio e junho. Ela recebeu nesse dia, em junho, dia 19, recebeu no aplicativo 800 reais, que ela tem 600 o bolso e 150 por um filho menor de 6 anos e outro maior de 6 anos, 150 com 50, 200 com 600, 800. Então, ela recebeu 800 reais pelo aplicativo e mais três parcelas. Ela foi na caixa e recebeu lá 800 vezes 3, 2.400 reais. Nesse mês agora, teremos quatro listas. Mês de julho, ó, lista de desbloqueio, desbloqueio de famílias com 4, 5, 6 membros, famílias consideradas grandes que estavam bloqueadas. E unipessoais, pessoas que moram só. O governo, ó, torou muita gente, cortou muita gente que estava morando só. E aí, o número das 16, dos 16% de vagas que são liberadas, autorizadas para quem mora só, em muitas cidades caiu para 11, 12, 13%. Para completar os 16, por isso que tem muita gente que está com seus dados atualizados, que está bloqueado, vai ser desbloqueado agora, nesse mês de julho. Então, toda atenção, tá? Muita gente vai ter que completar os 16%. Então, tem cidade que tem 12%, tem cidade que tem 11%, tem cidade que tem 15%, tem completar os 16%, ou seja, pessoas que moram só, se você mora só, conhece alguém que mora só, está com os dados atualizados, é ficar atento que poderá voltar agora, nesse mês de julho. Eu digo poderá porque é uma seleção, essa seleção quem faz é o Ministério, né? O Ministério do Bolsa Família. Tem gente que volta, tem gente que não, então, é caso a caso, ok? Aí temos a lista de regras de proteção, tem gente que vai voltar a receber o valor integral, 100%. São 2,5 milhões de beneficiários que estão recebendo aí só a metade, mas muitos desses têm que atualizar para voltar a receber o valor 100%. Muita gente já foi, voltou em abril, outros voltaram em maio, outros voltaram em junho, e agora em julho tem muita gente que vai voltar a receber o valor integral, vai sair dessa bendita regra de proteção, ok? Filha de espera, eu já vi muita gente aí que fez a consulta no aplicativo, que estava na lista de espera, já apareceu um ok, que vai receber nesse mês de julho. Faça uma consulta no seu aplicativo, pelo Caixa Tem, o Bolsa Família, veja lá e me diga aqui se tem alguma notícia boa, tá? Sobre os R$ 150,00, Pernambuco já vai pagar agora, dia 19, não desse mês, do outro mês. As mães solo de Pernambuco vão receber R$ 300,00, inclusive já está sendo pago desde a última sexta-feira, dia 5 de julho, já saiu a atualização, acesse o site, eu vou deixar aqui o link, mães de Pernambuco, então você que é mãe solo, mora em Pernambuco, fez sua inscrição no prazo que foi provocado até o dia 20 de maio, e as outras mães que já vinham recebendo, então o pagamento já está liberado desde a sexta-feira, dia 5 de julho, ok? Os R$ 150,00, a governadora já confirmou que vai pagar em agosto, a partir do NIS 1, então quem tem NIS 1, o pagamento vai começar dia 19. Ok, pessoal? Então dia 19 começa o pagamento, próximo mês, mês de agosto, 1.570.000 beneficiários do programa Bolsa Família. Lamentavelmente, aumenta, né gente? 10% de aumento, 10% de aumento aí na gasolina, e também, lamentavelmente, aumento também, aumento também aí para o gás de cozinha. Então, bora lá, R$ 0,20 de aumento para cada litro de gasolina, e cerca de R$ 3,00 de aumento no gás de cozinha. Então, gasolina sobe R$ 0,20, gasolina R$ 0,20, e gás de cozinha R$ 3,00 em média o aumento. Eu fico pensando aqui, né gente? Que coisa. Então, está aí. Então, R$ 0,20 por litro de aumento na gasolina, já está liberado, e o gás de cozinha de 13 quilos está aumentando R$ 3,10 a mais. Pois é. O governo já começou a botar na mão do bolso de muita gente aí, e tome mais imposto, tome mais imposto, aumento de mais imposto. E não para por aí, viu? Não para por aí. Cigarro, bebidas, carro elétrico, carros novos, tudo isso também vai ter um aumento muito grande, absurdo. É o tal do imposto do pecado. O imposto do pecado. Eu falei, a campanha de 2022, muita gente vai pagar, e está pagando. Muita gente vai pagar, lamentavelmente, tá gente? Está pagando. Eu fico observando, né? Na Europa, por exemplo, na França agora teve a eleição, e lá foi aqueles votos por escrito. Pegava lá, anotava, escrevia. E eu fico pensando aqui, no Brasil, esses votos que geram tanta tensão. Você volta lá, na urna, e deveria também ter um voto para fazer a contraprova. Não, vota aqui na urna, porque o resultado sai mais rápido. Agora, assine também aqui, e vota no papel, para deixar guardadinho, direitinho. Porque, de repente, se tiver alguma dúvida, é só pedir a contraprova. E aí, a pessoa conferia, conta, volta, volta, e acabava essa dúvida. Ah, é dúvidoso. Na Argentina, é feito assim lá a campanha. A eleição lá, você vota na urna e ainda vota no papel, fica lá a prova do seu voto. Na Argentina, que é um país também igual a gente, terceiro mundo, que está quebrado, a Argentina. A verdade é essa. Agora, Estados Unidos, França, os grandes países europeus, eles não usam esse tipo de voto de urna. É tudo na cédula. Tudo na cédula. Para ter certeza. Faz a contagem, se tiver alguém duvidando aí, reconta, faz a recontagem. Ou seja, para ter 100% de certeza. Os países de primeiro mundo. Agora, imagina o nosso, um país de terceiro mundo, cheio de corrupção. O Brasil, lamentavelmente, a gente queria ver um país organizado, mas não é. É um país cheio de corrupção. Muita corrupção. Tinha aí o Lava Jato, acabaram com o Lava Jato. O Lava Jato ia punir vários políticos. Acabaram com a Lava Jato. É lamentável. A população queria um país organizado, mas, infelizmente, é triste. É triste. O Brasil está caminhando para uma situação delicada, uma situação difícil. Mas é o cumprimento das profecias. Fazer o quê? É o cumprimento das profecias. Por isso, eu sempre faço questão de lembrar que a sua confiança esteja em Deus. Exclusivamente em Deus. Livro de Romanos, capítulo 8, no verso 28. Sabe o que é que diz? Romanos 8, 28. Diz o seguinte. Romanos 8, 28. Independente do que está acontecendo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está tendo perseguição, está tendo injustiça, desemprego, doença, rumores de guerra, guerra, fome, perseguição. As leis que estão sendo aprovadas, a maioria delas indo de encontro contra a palavra de Deus. O que é errado? Os homens estão aprovando dizendo que é certo. E o que é certo? Que a palavra de Deus diz que é certo. Os homens estão aprovando leis para dizer que é errado, que está desatualizado. Ou seja, é o cumprimento das profecias. É o princípio das dores. Por isso, ore mais, louve mais, creia no nosso Deus, um Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. A situação do Brasil, do mundo inteiro, é essa. De mal a pior. Lamentavelmente, infelizmente. Eu sempre lembro e faço questão de dizer que esse mundo já é de maligno. Por isso que a nossa esperança deve estar em Deus, que fez os céus e a terra. Seja grato a Deus pela sua vida, até pelo pouco, que é no pouco que Deus honra também no mundo. Amém, amados? Eu e minha casa servimos ao Senhor. E você? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Fica com essa palavra, tá? Aliás, pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. É importante. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz a tua parte, que a minha eu faço. Amém? Você já deu joinha aqui, já deu like. Importante, hein? Essa moral aqui. Eu sei que gosta do nosso trabalho. Você que aprecia as nossas informações aqui. É para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo? O nome de inscrever, se destacar em vermelho. Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Eu confio em você, tá? Ó, antecipação, teremos sim, hein? Dia 18, próxima semana. Quem mora no Rio Grande do Sul, quem tem NIS 2, 3, 4, até o NIS 0, vai receber junto com o pessoal do NIS 1. Então, fique atento aí aos pagamentos. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então, pronto. Quem mora fora do Rio Grande do Sul, estamos na expectativa, porque teremos também antecipação em outras cidades. Mas o governo deverá anunciar a qualquer momento, tá? Então, notícias boas aí para as mães. Unipessoais, os chefes, os unipessoais, as pessoas que moram só. Tem gente aí que já foi cortada, o governo já cortou, mas outros vão entrar nesse mês de julho. A lista é grande. Muita gente vai voltar a receber, tá? As visitas estão acontecendo. O prazo do dia 12 de julho está acabando. Famílias, as mães que têm criança de até 7 anos, têm que fazer a pesagem, vacinação, a medição. Mulheres de 14 a 44 anos têm que estar com a saúde em dia, com o cartão, vai no posto de saúde. Às vezes que faz parte do Bolsa Família, o governo vai pegar no pé de muita gente. Então, evite. Tivemos dois prazos, 15 de junho, 18 de junho, esses prazos já foram encerrados. Agora, 12 de julho, o governo está mandando mensagens, né? Então, por isso que está acontecendo muita visita. É um grande pentefino que o governo está fazendo. E aí, olha o que eu estou falando, hein? Lamentavelmente, a lista é grande. 800 mil a 1 milhão de pessoas poderá chegar isso aí, ok? Ó, o empréstimo, terceira semana desse mês de julho, hein? Programa Acredita. Eu recomendo que não faça o empréstimo. Só que tem gente que precisa, né? Nesse caso, paciência. Se a pessoa precisa tocar o barco, então, já sabe, terceira semana. Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica e o BNB, o Banco do Nordeste do Brasil, tá? São os quatro bancos. Terceira semana agora, primeira semana 1 a 7, segunda semana 7 a 15, terceira semana 15 a 22. Então, nesse período aí, para você procurar nos bancos. Os juros, 0,8% ao mês. São juros baixos comparados aí com os juros do mercado, ok? Agora, lembre-se. O governo, assim que você fazer o empréstimo, vai ter um prazo. Esse prazo pode ser um ou dois anos. Ultrapassou o limite, R$ 218,00 por pessoa, o governo vai começar a fazer o prazo de vencimento. Vai lhe cortar, independente se o seu negócio der certo ou não, tá? Então, fica atento a isso aí. Estou no Instagram, blog Alex Silva. Segue a gente também na rádio, rádio Brasil FM, ponto rádio 12345, ponto com. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.